Quanto mais um Sayajin luta, mais forte ele se torna. É a lei da evolução. Não posso deixar que me vença! Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. Com o poder que tenho agora. Te encontrei. Não vou ficar de braços cruzados. Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. Com o poder que tenho agora. Vai embora antes que seja tarde demais! Superversa! O que eles precisam fazer agora não vão ficar de braços cruzados! O que eles precisam fazer agora? Por que eles precisam fazer agora? Vai receber o Kamehameha aumentado dez vezes mesmo que eu fico sem energia. O Kamehameha dez vezes mais forte é o melhor golpe que eu tenho. Se isso não afetou em nada, então eu estou muito encrencado. Te encontrei. Eu jamais vou te perdoar, Murilo. Eu jamais vou te perdoar. Não me faça medo, mas eu adiante que eu vou fazer de gravar uma batalha com você. Vai receber o Kamehameha aumentado dez vezes mesmo que eu fico sem energia. Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. Um poder que tenho agora. Vai. 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 iria. Vai. Seiza. Vou fazer agora, senão vou ficar de braços cruzados! Não posso deixar que me vença! Não! Não, eu não quero. Já não suporto mais essa a sua presença nem mais um minuto. Mas quero me divertir muito, meu sap. Senão não teria sentido eu ter me transformado... Ai! Agora, vou ser mais nem terceiro que merece Por favor, não me faça aqui Por favor, não me faça aqui Por favor, não me faça aqui Mas se eu der um caminhão errar o resultado da indústria mesmo que eu fiz que me mexer Te encontrei, agora você vai receber o que merece 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 O que merece